A CIDADE NO BRASIL As forças da Unidade, apoiadas pelo governo, contrataram um grupo de mercenários chamado Los Estranjeros para erradicar todos os agentes americanos. A questão é que os mercenários estão mais interessados em assumir de onde o Santa Blanca parou. Eles pretendem preencher o vazio deixado pelo cartel e destruir as últimas esperanças da Bolívia. Mas não se enganem, Los Estranjeros são bem armados, bem equipados e implacáveis. Seus objetivos? Localizar e extrair qualquer agente sobrevivente da CIA na Bolívia, neutralizar as ameaças e coletar dados para expormos ao mundo o que está acontecendo lá. Vamos introduzir vocês de helicóptero pela fronteira na madrugada. Entendido, líder Ghost. Aqui o transporte Terra-9. Nenhum rastreamento detectado até agora. Não sabem que estamos aqui rumando ao conforme o plano. Câmbio? Confirmado o trânsito. Boa caçada. Câmbio e desligo. Equipe Ghost, atenção! Dois minutos para o pouso. Preparem os equipamentos. Tiro de Sam! Tiro de Sam! De onde raios veio aquela merda? Está chegando perto! Tiro de Sam! Tiro de Sam! Alguém mais sobreviveu à queda? Só a gente. Bela recepção. Amada! Está na escuta? Por favor, responda! interferência em contato por satélite e eles derrubaram o helicóptero com um termo guiado tecnologia bem avançada para uma selva de fim de mundo então qual vai ser mesmo se só restaram de nós a missão deverá continuar salve salve meus queridos eu sou William Ruff, Los Estranjeros, segundo o briefing da BOMA, esses são os mercenários que foram contratados para poder caçar os agentes da CIA aqui em solo boliviano Beleza então Silêncio total na comunicação por satélite ou seja não temos contato com o comando Tinha um comunicador verdade no helicóptero pode ter resistido a quebra Beleza vamos fazer o hack aqui Olha aí já tem uma patrulha ali à frente Olha lá Caminho da posição Alvo localizado, aguardando Alvo abatido Beleza abatido Sem sinal do comunicador por rádio aqui Ele deve ter voado longe quando o helicóptero caiu Mas colinha a área Cadê o rádio? Ali 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 mais uma patrulha Beleza Mais uma patrulha Beleza É E aí Ele parece que está se fudendo, a gente tem que ir atrás dele. Beleza, vamos atrás do Socrates então. Olha só. Só dar uma checada aqui para ver se a direção é essa mesmo. Jogar sem rod é tenso. Beleza, então tem alguns soldados dos estrangeiros. Cheque aqui na área. Vou fazer um hack aqui só para ver a posição deles. Tem um Ghost ali. Olha aí, alguns ali. Estão lá do outro lado. Beleza, então vamos avançando por aqui mesmo. Então, quem é o palhaço que a gente está procurando? Analista de campo da CIA. Opera sobre o codinome Sócrates. Tem informações que precisamos, então não dá para deixá-lo na mão daqueles mercenários. Nossa prioridade é resgatá-lo com vida. Ok. Ok. Tem dois atiradores do cartel. Lá, do lado do contêiner de comida. Cadê? Onde tem uma coisa de inimigo aqui. Olha lá. Aquele é o barraco para onde a gente tem que ir. Agora já ficou mais fácil para orientar Porque eu já tenho uma referência visual Só assim para seguir a sem HUD mesmo Vamos por aqui mesmo Ok, lá está Já tem uns inimigos ali Esses são os famosos operações especiais Olha aí Novos arquétipos Aí está falando um pouco sobre esses novos soldados que aparecem na DLC Que são esse aqui, operações especiais Tem os blindados Tem os atiradores de elite E tem os interferidores de drone Cada um tem uma característica bem específica A característica desse aqui é essa Eles são invisíveis A gente só consegue ver com a visão térmica Esses mercenários são profissionais Peguei outro, é o quinto Tudo limpo, tudo limpo Sem sinal do nosso Sócrates Quem aposta que levaram ele para a base Para fazer uma interrogação a fundo Beleza, então Meu Sócrates não está mais aqui Agora ele está aqui Nessa base Olha lá o Sócrates Acabei de ver um com submetralhadoras Bastante gente nessa base Olha aí Tem mais um ali Já na parte externa A gente já pode começar exatamente por ali Galera, só lembrando que nós agora temos um grupo no WhatsApp Para melhorar a minha comunicação com vocês E a interação dos inscritos de uma forma geral Beleza? O link está aqui embaixo na descrição Vai lá e dá uma conferida, ok? Beleza? Batido Batido Vamos avançando Estamos bem, estamos bem Eles vão ver você Venha para trás Procurar o outro aqui Com a visão térmica Porque No meio dessa mata aqui É tenso, não é para achar Mais um ali Mais um ali Bugou minha mira Espera aí Essa DLC é bem bugada A Ubisoft acho que deixou de mão essa DLC Porque ela tem alguns bugs que são bem antigos e nunca resolveram Ok Tem um outro soldado aqui no centro de comunicação Para quem não viu ainda Eu já fiz essa área aqui Mas no modo Ghost Não nessa DLC Vou deixar no card aqui em cima Quem quiser dar uma olhada O vídeo ficou bem legal E eu limpo a área inteira, beleza? Ok Vamos avançando Ok Vamos avançando Massa Vamos destruir logo esse alarme aqui Que nunca se sabe Para que dá alguma merda aí Eles vão ver você Espere aí Tem mais uma patrulha vindo aqui Entendido Voa para a posição Entendido Palvo marcado Atacando Palvo abatido Show de bola Vamos lá Chegando a parte tensa da área aqui Que é a parte do galpão Cheio de inimigos aqui dentro Foda essa área Opa Tem um soldado ali Passar aqui Ele está olhando para o outro lado Não esquece de dar uma olhada na playlist desse game Vou deixar no card aqui em cima Tem muito vídeo legal lá Com certeza você vai gostar Beleza, vamos fazer um hack aqui Olha, ali já apareceu um blindado Mas acho que dá para passar aqui Beleza, deu Opa Calma aí Eu acho que após essa última atualização que fizeram aí Sumiu o brilho da faca Antigamente tinha um brilho Quando a gente sacava a faca Agora não tem mais Tanta coisa para Ubisoft se preocupar Se preocupar com o brilho da faca É foda né Tanto bug que tinha na DLC Tiraram o brilho da faca Porque por certo Devia estar atrapalhando alguma coisa Ai ai Coisas de Ubisoft Muita gente aqui Quem está me vendo aqui? Quem está me vendo aqui? Espere, eles vão ver você Está tenso aqui Beleza, toma aí Vou tirar o mesmo brilho da faca Não estou vendo nada Não estou vendo nada Massa Ah, era isso aqui que estava me vendo? Tomei vagabundo Espere, eles vão avistar você Será que escutaram? O drone está no ar Olha aí, os dois ficaram suspeitas Provavelmente não vão vir Mas já ficaram suspeitas Pronto Tem que criar uma distração Rápido aqui Porque Está começando a ficar tenso Já tem muitos corpos Espalhados Daqui a pouco Encontram algum E vejam Porra, vai ver que esses caras Estão vindo para cá Para cá O sinalizador está lá do outro lado Beleza O imbecil está realmente indo atrás do sinalizador Acabou até dando certo Sócrates Sócrates está ali já Sócrates está ali já Um milhão Cadê? Nossa, o cara está me vendo aqui atrás Pegamos eles Estão indo na direção dele Você está bem, cara? Pode andar? É lógico Estou feliz Estou feliz de ver vocês Beleza Aparentemente está limpo Não? Quer dizer Com exceção dos inimigos Que foram ali Para o sinalizador Tem dois Mas não vou eliminar eles não Vamos embora A gente vai tomar uns tiros aqui Mas Dá para ir embora tranquilo Nossa Beleza, então Vamos lá Ixi Indo para um lado Totalmente errado Cadê o ponto de extração? É ali Espera Vamos lá Eu vou melhorar Calma, cara, você tá seguro Eu não pensei que ia conseguir sair de lá vivo Juro por Deus Agradeço terem salvo a minha vida É o que fazemos, aguente firme Conseguiremos extrair você Não Eu não vou a lugar algum Olha, posso não ser um operador como vocês Mas eu conheço tudo por aqui Quero ajudar Os outros da equipe de preparação da CIA são meus amigos E quero descobrir o que aconteceu com eles Me deixem fazer algo Bom, o que pode me dizer sobre a situação com os estrangeiros? Muito Eles estão assumindo de onde o cartel Santa Blanca parou Nomearam três oficiais principais E botaram cada um no controle de uma região Antes de ir tudo a merda, eu tava rastreando possíveis fontes de informação Olha, se vocês conseguirem Dados suficientes sobre esses bostas Usam meus contatos locais pra descobrir oportunidades de ação E isso acabaria nos levando aos oficiais Aí neutralizamos eles Conseguimos provas do que os estrangeiros estão fazendo E depois damos um jeito em toda essa bagunça Achem a equipe de preparação Se estiverem vivos Quando quiserem, eu já posso começar a atualizar o mapa de vocês com fontes de informação Certo Tá dentro Vamos ao trabalho É mesmo a merda de sempre Nada demais pra gente Temos que descobrir quem comanda esses mercenários Atraí-los, acabar com eles É, se fizermos barulho o suficiente Alguém vai acabar no fã Mas antes precisamos de informações E de um plano de ataque Sob essa região eu só conheço rumores Mas dizem que as pessoas entram e nunca mais saem E toda essa área controla por um bandido que comanda uma arena brutal E que é estar usando pra recrutar os piores dos piores para os estrangeiros Então é isso pessoal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo E se acabou de conhecer o canal não esqueça Inscreva-se, beleza? Ativa o sininho também pra receber as notificações aí São três vídeos ou mais por semana, beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4